Ação da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Acionista Remisso Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, a sua escolha, e, promover contra o acionista, e os que com ele forem solidariamente responsáveis, Art. 108, processo de execução para cobrar as importâncias dévidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil, ou 2ª, mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista. Primeiro será a vida como não escrita, relativamente à companhia, qualquer estipulação do estatuto ou do boletim de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá ação, contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade penal que no caso couber. Segundo a venda será feita em leilão especial na bolsa de valores do lugar da sede social, ou, se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso, por 3, 3, vezes, com antecedência mínima de 3, 3, dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na sede da sociedade. Terceiro é facultado a companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de valores, a companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, ou se o preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. Quarto, se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer. Suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal, se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de um, um, ano para colocar as ações caídas em comiço, fim do qual, não tendo sido encontrado o comprador, a Assembleia Geral deliberará sobre a redução do capital em importância correspondente. Responsabilidade dos alienantes Artes 108 Ainda quando negociadas as ações, os alienantes continuarão responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações transferidas. Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará, em relação a cada alienante, no fim de dois, dois, anos a contar da data da transferência das ações. Seção II Direitos Essenciais Artes 109 Nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de, i, participar dos lucros sociais, segunda, participar do acervo da companhia, em caso de liquidação, terceira, fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais, quarta, preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172, v. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Primeiro as ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Segundo os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. Terceiro o Estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar. Seção Terceira Direito de Voto de Exposições Gerais Art. 110 A cada ação ordinária corresponde um, um, voto nas deliberações da Assembleia Geral. Primeiro o Estatuto pode estabelecer limitação ao número de votos de cada acionista. Segundo, revogado Art. 110 A. É admitida a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não superior a 10, 10, votos por ação ordinária, e, na companhia fechada, e segunda, na companhia aberta, desde que a criação da classe ocorra previamente a negociação de quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de sua emissão em mercados organizados de valores mobiliários. Primeiro a criação de classe de ações ordinárias com atribuição do voto plural depende do voto favorável de acionistas que representem, e, metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e segunda, metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se emitidas, reunidas em Assembleia Especial convocada e instalada com as formalidades desta lei. Segundo nas deliberações de que trata o primeiro deste artigo, será assegurado aos acionistas dissidentes o direito de se retirarem da companhia mediante reembolso do valor de suas ações nos termos do art. 45 desta lei, salvo se a criação da classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural já estiver prevista ou autorizada pelo Estatuto. Terceiro o Estatuto Social da Companhia, aberta ou fechada, nos termos dos incisos e segunda do caput deste artigo, poderá exigir quórum maior para as deliberações de que trata o primeiro deste artigo. Quarto a listagem de companhias que adotem voto plural e a admissão de valores mobiliários de sua emissão em segmento de listagem de mercados organizados sujeitar-se-ão à observância das regras editadas pelas respectivas entidades administradoras, que deverão dar transparência sobre a condição de tais companhias abertas. Quinto após o início da negociação das ações ou dos valores mobiliários conversíveis em ações em mercados organizados de valores mobiliários, é vedada a alteração das características de classe de ações ordinárias com atribuição de voto plural, exceto para reduzir os respectivos direitos ou vantagens. Sexto é facultado aos acionistas estipular no Estatuto Social o fim da vigência do voto plural condicionado a um evento ou a termo, observado o disposto no sétimo e oitavo deste artigo. Sétimo voto plural atribuído às ações ordinárias terá prazo de vigência inicial de até sete, sete, anos, prorrogável por qualquer prazo, desde que, e, seja observado o disposto nos primeiro e terceiro deste artigo para aprovação da prorrogação, segunda, sejam excluídos das votações os titulares de ações da classe cujo voto plural se pretende prorrogar, e terceira, seja assegurado aos acionistas dissidentes, nas hipóteses de prorrogação, o direito previsto no segundo deste artigo. Oitavo as ações de classe com voto plural serão automaticamente convertidas em ações ordinárias sem voto plural na hipótese de, e, transferência, a qualquer título, a terceiros, exceto nos casos em que a, o alienante permanecer indiretamente como o único titular de tais ações e no controle dos direitos políticos por elas conferidos, b, o terceiro for titular da mesma classe de ações com voto plural a ele alienadas, ou c, a transferência ocorrer no regime de titularidade fiduciária para fins de constituição do depósito centralizado, ou segunda, o contrato ou acordo de acionistas, entre titulares de ações com voto plural e acionistas que não sejam titulares de ações com voto plural, dispor. Sobre exercício conjunto do direito de voto. No ano quando a lei expressamente indicar quórums com base em percentual de ações ou do capital social, sem menção ao número de votos conferidos pelas ações, o cálculo respectivo deverá desconsiderar a pluralidade de voto. 10. Vetado. 11. São vedadas as operações, e, de incorporação, de incorporação de ações e difusão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, em companhia que adote voto plural. 2. Decisão de companhia aberta que não adote voto plural, e cujas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações sejam negociados em mercados organizados, para constituição de nova companhia com adoção do voto plural, ou incorporação da parcela cindida em companhia que o adote. 12. Não será adotado o voto plural nas votações pela Assembleia de Acionistas que deliberarem sobre, e, a remuneração dos administradores, e, 2ª, a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. 13. O Estatuto Social deverá estabelecer, além do número de ações de cada espécie e classe em que se divide o capital social, no mínimo, e, o número de votos atribuído por ação de cada classe de ações ordinárias com direito a voto, respeitado o limite de que trata o caput deste artigo, 2ª, o prazo de duração do voto plural, observado o limite previsto no C.